Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o tutorial review e solve do Mirror S. É um shape mod do cubo mágico 3x3x3. É muito parecido com o Mirror Blocks 3x3x3, mas não confunda, eles não são a mesma coisa. Tem pequenas diferenças aí. Então vamos abrir aqui. Nós já vimos como resolver o Mirror Blocks. Então aqui, apesar do formato ser diferente, apesar do corte ser diferente, não tem grandes diferenças. Não, aqui não vai ser muito diferente. O que realmente aqui pode confundir um pouco é que você pode ter a rotação aqui dessas peças que são iguais. Essa peça pode vir para cá. Então esse daqui é um pouco mais difícil do que o Mirror Blocks, porque ele pode provocar umas permutações aqui incorrendo em algumas paridades. Essa daqui pode vir para cá e essa pode vir para cá. Essa daqui também pode trocar. Então pode causar aqui umas paridades. E você tem também que observar as peças centrais. Os frisos aqui precisam estar alinhados. Vamos misturar então. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse cubo aqui tem um giro um pouquinho melhor do que aquele da Shenzhou. Ele tem um efeito corta aqui mais interessante e ele é mais firme na mão. Aquele outro Mirror Blocks da Shenzhou, ele é muito bambu. Ele escapa da mão com muita facilidade. Esse daqui eu achei um pouco mais gostoso de mexer. os seus cantos também são um pouco mais arredondados, não são tão pontiagudos como aquele outro lá. Vamos ver aqui. A gente fica misturando, mas algumas peças insistem em permanecer juntas, não é mesmo? Vamos ver aqui. É porque temos peças repetidas, né pessoal? Então parece que tá ok, mas não, né? Vamos lá. Então tá aqui. Vamos começar então. Eu vou usar aqui a mesma estratégia que eu usei no Mirror Blocks. Eu vou começar pela peça maior. Que seria essa daqui. Então eu já sei que a peça menor de todas é oposta. Tá escondida. Essa daqui, ó. Então essa daqui eu já sei que é no outro lado. Vamos ver aqui, pessoal, o que nós podemos fazer? Temos que achar o centro, né? Aqui, ó. Então é aqui, né? Ó, tá. Aqui já tá pegando aqui. E aqui também já pegou. Ó, já é um bom sinal aqui, ó. Alinhou aqui. E alinhou aqui. Agora temos que ver peças grandes aqui, ó, que vão servir aqui. Vamos ver aqui. Vamos juntar. Ó, pessoal, os frisos aqui, ó, não estão batendo. Não tá batendo aqui, não. É que também não bateu. Então não é essa daqui. Vai ter que ser essa outra aqui. Então esses frisos aqui vão ajudar bastante a gente aqui. Então, na verdade, é essa peça aqui que tem que ir pra lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, continua não coincidindo aqui. Por que será? Será que elas estão rotacionadas aqui? Podemos já, quem sabe, começar a partir dessas duas peças aqui. Mas por que será que tá acontecendo isso? Aqui nós temos várias possibilidades. Podemos tentar rodar aqui a peça central também. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ah, essas daqui, essas aqui estão batendo aqui, ó. Eu posso rodar essas aqui, ou eu posso rodar essa daqui. Vamos, olha só, tem uma outra aqui. Ué, são várias? Tem um monte de peças iguais aqui? Que loucura. Vamos ver aqui. Olha, mas continua realmente virado aqui, hein. Vamos ver aqui. Ah, agora sim, daqui deu certo. Como você pode ver, pessoal, vocês podem ver? Esse daqui é um pouquinho mais difícil do que o outro lá. Vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. Mira aqui, traz de volta. E agora? Não, não está resolvendo muito, não. Poxa vida, travou aqui. O que está acontecendo aqui? E por que que ele não... Ele insiste em não corresponder ali com a peça? Aquele ali, isso aqui eu não sei, não. Que coisa. Vamos ver. De nenhum lado aqui parece que ele dá certo. Puxa vida, que difícil. Eu não estou conseguindo trazer ali o cara para cá. Aqui já me perdi. Puxa vida, realmente isso aqui é bem mais difícil que o outro lá. Que coisa. Aqui está certo, aqui está batendo. A questão é que essa peça aqui não está... Não está indo aqui. Vamos pegar a outra aqui. Ah, agora sim. Aqui bateu. Aqui está tudo certo. Puxa vida, que que é isso, meu amigo. Agora essa daqui parece que é aqui, hein. Mas, peraí, vamos ver aqui se... O que que eu posso fazer aqui. Deixa para lá, vamos começar então por essa camada aqui. Então aqui eu já sei que são as baixinhas. Aqui, ok. Vamos ver aqui. Que coisa. Vamos ver aqui. Vamos tirar. Ok. Pronto. Maravilha. Agora. Aqui também tem uma outra dessas assim que são... Achatadas. Vamos ver aqui. Ok. Essa daqui parece que é certa, mas não é não. Tem que ser essa daqui, ó. Por causa dos frisos. Então vamos ver aqui. Vamos virar assim. Ah, não. Mas eu fiz errado aqui. Porque... Eu tenho que dar esse giro aqui. Isso. Isso. Agora sim. Ué, pessoal. Tem alguma coisa errada aqui. Agora sim. Agora sim. Depois a gente vai ter que acertar os centros que já bagunçou tudo aqui. Essa compridinha aqui, ó. Vai ser aqui. Então essa daqui ficou fácil. Vamos ver. Pronto. Pronto. Primeira camada aqui está certa. Agora temos que acertar esses centros aqui. Estão todos errados. Ah, não. Só um está certo. Os demais estão todos errados. Então é aquele algoritmo lá. 180, 180, 180, 90, 180, 180. De novo. 180, 180, 90, 180, 180. De novo. 180, 180, 180, opa! 90, 180, 180, 180. Ok. Pronto. Já acertamos os centros. Pronto. Me parece que já temos aqui também uma lateral aqui correta. Que bom. Já ganhamos tempo aqui. Agora vamos ver aqui. Temos que passar essas compridas para cá. Então aqui já está na posição certa. Vamos lá. Sete movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha. Aqui vai ser uma grandona. Cadê? Essa daqui, né? Vamos ver. Mas aqui vai estar no lugar errado. Porque aqui, os frisos aqui, ao mandar para cá, vai ficar invertido em relação aqui. Então vai ter que ser assim. Porque os frisos aqui vão estar de acordo com esse daqui. Então é por esse lado. Lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Joia. Então você tem que estar sempre olhando os frisos. Porque são esses frisos aqui que te impedem de cair em paridade. Veja que a gente não está caindo em nenhuma paridade aqui. Agora vamos ver. Essa daqui vai ter que vir para cá. Já está na posição certa. Lá vai. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz errado, hein? Será que essa daqui pode vir? Vamos ver aqui. É, essa daqui vai poder vir para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Joia. Então já fizemos aqui as duas primeiras camadas. Falta aqui a última. Temos que formar a estrela. Aqui, turma, estamos em uma situação difícil. Porque eu não sei qual é o caso. Porque essas peças aqui, elas são geometricamente simétricas. Então eu não sei qual é o caso que nós temos aqui da estrela. Essas peças são mais fáceis. Porque elas não são geometricamente simétricas. Vamos ver o que dá. Então aqui, essa aqui é uma etapa difícil. Aqui, a formação da estrela aqui em cima. Vamos aplicar o algoritmo. Vamos ver no que vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí? Aparentemente, formamos aqui a cruz. Mas eu não sei ainda. Agora temos que acertar aqui. Vamos ver. Caímos naquele caso ruim. Aqui, temos aqui duas certas. Mas a princípio está muito estranho. Porque um lado está errado. Aqui o outro está certo. Então tem alguma coisa estranha. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos ver. Aqui, temos aqui duas peças. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas eu estou achando que caímos aqui numa paridade. Vamos ver aqui. Olha só. Realmente caímos numa paridade. Mas tudo bem. Não é um caso difícil, não. Porque, olha só. Essas duas peças aqui, elas não têm como ficar erradas. Então, certamente elas são nesse jeito aqui. Opa! Certamente não. Porque está trocado aqui também. Não está batendo aqui, pessoal. Não está correspondendo aqui. Então, elas estão trocadas. Vamos começar por essas aqui. Porque essas aqui são as mais visíveis. Temos que permutá-las aqui. Então, vamos aplicar o algoritmo por aqui. Gente, essa parte aqui da cruz, aqui em cima, é a parte mais difícil desse puzzle aqui, desse mirror S. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora sim, olha. Agora sim, bateu aqui. Agora aqui, o que acontece aqui? Me parece que elas estão aqui erradas. Ó, caímos num caso aqui bem difícil, mas é bom porque vai ser didático. Não adianta trocar essas duas peças aqui. Porque, ó, uma está certa e a outra está errada. Então, vai continuar errado, ó. Está certo aqui, ó, mas aqui está errado. Ó, aqui está certo, mas aqui está errado. Vamos ver aqui o que dá para ser feito. Vamos tentar permutar. Vamos fazer por esse lado aqui. Vamos permutar essas duas aqui. Vamos ver o que acontece. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Não, não caímos em paridade, não. Porque os frisos ali já orientaram a gente. Então, ó. Deu certinho aqui. Deu certinho. Então, o que a gente pode perceber, pessoal, é que esses frisos, eles impedem que nós caímos em paridade. É bem interessante esse detalhe aí. Esses frisos ajudam bastante. Bom, então já terminamos a cruz central. Agora, temos que ver a OLL e a PLL aqui dessas quatro peças. Por sorte, aqui, ó, uma já veio certa. E, galera, ó, que bom, ó, que sorte. Ela já veio correta, ela não veio girada. Apesar de que aqui, mesmo que a gente gire, acho que qualquer posição que a gente gire, ela vai continuar desse jeito aqui. Não vai mudar, né? Mas tudo bem. Agora aqui, vamos ver aqui. Olha só. Essa peça daqui vem pra cá. Então, vamos ver aqui. Então, se eu aplicar aqui, ó, o algoritmo aqui, ó. Vou fazer esse giro aqui e ela vem pra cá. Ela vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Olha aqui, pessoal. Eu não tô entrando em maiores detalhes sobre os algoritmos, porque você tem que saber montar o cubo mágico 3x3x3. Eu não posso ficar explicando aqui. Mas, seja como for, eu apliquei errado porque eu resolvi uma, mas estraguei a outra aqui. Então, essa daqui, ó, tem que vir pra cá. Então, ó, vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxa, e que coincidência. Aqui parece que já queimamos etapas, né? Os frisos estão todos certos. Então, queimamos uma etapa. Deu aí 15 minutos, mas nem teve graça porque a gente já queimou, pulou a parte da orientação, né? Da, da, dessas últimas pontas aqui. Vamos, vamos simular aqui pra ver o que acontece. Vamos aplicar o algoritmo pra giro de três peças. Vamos ver aqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira, gira. Então, pronto. Essa aqui seria uma situação típica. Que nós poderíamos cair aqui. Após a PLL. Agora, seria o caso da OLL. Veja aqui que, ó, essa peça aqui, ela não pode girar. Porque ela não é simétrica. Mas essa peça aqui, ó, ela pode girar à vontade. Então, essa é a peça que a gente considera pra fazer o giro. E aqui, pessoal, olha só. Nós temos aqui uma situação terrível. Olha, imagine o seguinte. Nós caímos aqui nesse caso aqui. Imagine que é essa situação. Aqui, uma vez que essas duas peças estão certas, eu sou induzido a acreditar que basta aplicar aquele algoritmo de giro de duas peças aqui. Mas não é esse o caso. Porque para que eu aplique aquele algoritmo de giro de duas peças, elas têm que estar giradas uma e oposto em relação à outra. Essa daqui, por exemplo, ó, pra corrigi-la, eu tenho que girá-la anti-horário. E essa daqui, pra corrigi-la, essa parte pequenininha vem pra cá, ó, é anti-horário também. Então, aqui, ó, as duas têm que sofrer um giro anti-horário. Então, aquele algoritmo de giro de duas peças não vai funcionar aqui. Porque ele girou uma peça horário e outra peça anti-horário. Então, você tem que tomar muito cuidado. Quando você cai nesse caso aqui, tem que ficar muito esperto. Porque essa peça aqui, ó, ela é uma armadilha. Porque ela está girada, mas ela não mostra isso. Ela induz a gente a erro. Então, agora vamos aqui aplicar o algoritmo. Então, vamos lá. Essa peça aqui tem que girar anti-horário, né? Então, eu começo por aqui. Então, lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gira, gira. Pronto. E está resolvido. Então, você tem que ficar atento a essas armadilhas. Especialmente na etapa da OLL. Que tem alguma... Essa pecinha, principalmente, vai pregar uma pecinha em você. E se você começar por ela, o cubo mágico, vai sobrar essa daqui, ó, no final. E também, essa peça simétrica aqui no final, também pode te dar umas armadilhas aí, de OLL. E, a princípio, não tem como escapar, né? Sempre a última camada vai ter ou essa peça aqui, ou essa peça aqui. Então, você sempre vai estar sujeito a essas armadilhas. Então, este é o Mirror S, que, como você viu, é bem mais chatinho, bem mais complicado do que o Mirror Blocks. Ele tem características bem diferentes. Então, vale a pena ter os dois. Porque a maneira de resolver é bem diferente. As armadilhas são diferentes. É isso daí, então. Até mais. Tchau. Tchau.